Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas no território nacional. Um dia em que o país está sobrevivente do fluxo de sueste, por vezes do nordeste, fraco a moderado. A temperatura máxima restada em Maputo rondou perto dos 26ºC, tivemos 28ºC de máxima em Tete, Pemba foi a cidade de mais quinta que restou uma máxima de 29,1ºC e Lixinga restou uma máxima de 22,5ºC. Para amanhã, espera-se bom tempo em quase todo o país, teremos 30ºC de máxima para a cidade de Maputo, 29ºC para a cidade de Seixai, assim como para a cidade de Pemba, Tete restará uma máxima de 28ºC, assim como em Tuleiman. As cidades de Ximua e Lixinga terão temperaturas mínimas de 9ºC e 10ºC. O INAM recomenda o uso de agasalho, principalmente nas crianças. Para algumas cidades africanas aqui representadas, teremos bom tempo em todas elas, e as temperaturas irão variar dos 25ºC até 34ºC de máxima. Esta foi a previsão do estado do tempo nas próximas 24 horas. Muito obrigada pela atenção dispensada e até amanhã.